E aí galera, mais uma entrega aí de hoje, T-Cross PCD, esse carro aqui a gente colocou uma central diferente, uma tela aí de 9 polegadas, já deixei o YouTubezinho rolando aí ó, a tela fica bem bacana o acabamento dela, moldurinha de 9, pra quem gosta aí de uma imagem maior, bem legal, mostrar aí ó, camerazinha de ré, é uma central com sistema Android, então aqui, menu dela né, o YouTube, o Bluetooth, rádio, aí a gente tem a Play Store, Google Maps, dá pra baixar uns aplicativos nela, YouTube já tá baixado, Waze, comandinho de som no volante, continua funcionando aí normal, acessando por aqui, centralzinha bacana aí da Aiko, 9 polegadas aí pro T-Cross todinha funcionando original, beleza? Mário de dúvidas e informações, só chamar inbox.